O episódio de hoje tem identidade distribuída, Unicef e a Câmara Brasileira de Livros. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje é uma nota longa do Coindesk sobre uma solução de identidade descentralizada que foi lançada em modo beta pela Microsoft, utilizando como blockchain a rede principal, a mainnet do Bitcoin. Essa rede, essa solução ou ferramenta de identidade descentralizada chama ION, I-O-N, e faz parte de esforços organizados pela Decentralized Identity Foundation, DIF, D-I-F. Tanto esse projeto quanto o projeto da ConsenSys, chamado U-Port, são liderados pelos membros desse foundation. E, obviamente, tem uma discussão interessante aqui ao redor do uso de identificação de doentes infectados ou recuperados pelo coronavírus. A nota começa positivamente em relação ao tipo de vantagem que essa tecnologia e esse tipo de estrutura permite em relação à autenticação, segurança e privacidade dos usuários no meio digital, na internet. E tem a colaboração com uma startup especializada em Bitcoin chamada Casa, e que está colaborando nessa solução junto com a Microsoft. Essa é uma solução que foi anunciada ano passado e permite que usuários controlem os seus logins de maneira descentralizada, sem ficar pendurado em provedores individuais como hoje são lá o Google Login, o Facebook Login, o próprio LinkedIn tem uma camada de autenticação. Então, esses sites de redes sociais que cresceram bastante desenvolveram essas credenciais para você poder logar em outros sites. Então, essa é uma maneira alternativa de fazer isso utilizando essa plataforma Ion, porque é a gestão desses dados e certificados estão armazenados de maneira descentralizada nessa plataforma Ion. Mas é, obviamente, um caso de uso que, além de necessário do ponto de vista de infraestrutura digital para os negócios, eu acho que é uma conversa interessante também do ponto de vista de ética. Então, existe uma discussão em andamento e um dos pontos que me chamou mais atenção nesse artigo foi o abandono de uma executiva ano passado que fez parte do projeto de Centralized da Identity, o D.I.D., cujo grupo de trabalho incluía a Microsoft, e a saída dela foi coroada por um comentário, eu vou ler para vocês aqui, abre aspas, eu não posso ser parte de uma organização que está principalmente influenciada por interesses comerciais e que estão apenas utilizando direitos humanos para o efeito de marketing, fecha aspas, tradução livre minha aqui. É interessante porque tem uma questão ética do ponto de vista de direitos humanos, ou seja, você está falando de doentes, você pode estar falando de populações em condição de migração e refúgio do ponto de vista mais global, de gerar identidade para essas pessoas que estão migrando e refugiados, e você fala de potencialmente prontuários médicos, a gente já tratou aqui de outros casos que envolviam blockchain para prontuários médicos e a ética dessa discussão ainda não está 100% resolvida, enquanto isso só a tecnologia segue evoluindo. Então, é importante que, eu encorajo vocês a lerem o artigo inteiro, mas é importante que as companhias que estão trabalhando nesta fronteira da tecnologia não percam o pé da questão ética no uso da tecnologia, essa semana a gente viu a IBM abandonando oficialmente a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de reconhecimento facial, porque isso pode derivar para coisas completamente fora do controle, pode ser utilizado para prejuízo de populações, então é importante que, ao atacar essa fronteira da tecnologia, as empresas, os usuários, os investidores, não percam o pé do tipo de uso derivado dessas tecnologias que podem aparecer e comprometer a segurança de uma ou várias pessoas ou populações inteiras quando, de fato, o que está sendo tentado é facilitar a vida e ampliar o acesso das pessoas. Vamos ficar de olho. A segunda nota de hoje é uma nota sobre uma unidade da Unicef. A Unicef é o Fundo das Nações Unidas para as Crianças e Adolescentes. E a matéria cobre aqui o papel da Cristina Lomaso, que é a líder de blockchain da Unicef, em relação a quais são os projetos e como a Unicef tem se posicionado em relação à exploração das tecnologias avançadas, nesse caso aqui o próprio blockchain, para benefício das populações atendidas pela Unicef. Então, é interessante aqui que eles têm três maneiras de explorar a questão do blockchain. A primeira é investir em soluções que utilizam o blockchain como tecnologia de base. O segundo é auxiliar os country offices, os escritórios locais da Unicef nos seus projetos blockchain. E o terceiro é educação, educação dessa próxima geração de profissionais. A Unicef tem um Venture Fund, um fundo de investimento em que eles investem em startups que estão começando a trabalhar com tecnologia e estão no começo da sua jornada de implementação. E eles já fizeram, através desse fundo, sete investimentos em projetos de blockchain. A Unicef está presente em mais de 190 países e utilizar a blockchain para conectar essas operações. É uma das coisas que a Unicef está fazendo com o blockchain para poder ter as informações fluindo entre os 100 e mais de 190 países, utilizando essa base de dados distribuída e automatizável que é o blockchain. Esse fundo de inovação que eles citam aqui na matéria, eles dão uma bolsa de até 100 mil dólares, além de mentoria e aconselhamento técnico. E, obviamente, o foco são startups que estão inovando para melhorar as condições de mundo das crianças e adolescentes através do uso de tecnologias open source. E, obviamente, nesse exercício tem um processo de seleção, não é toda startup que é selecionada. E a ideia aqui é que o impacto seja nas populações atendidas pela Unicef. Então, uma coisa que me deixou bastante feliz de ler o artigo é que a Unicef não toma nenhum tipo de equity nessas startups. Equity, cotas das startups, elas não tomam nenhum tipo de valor ali. Esse dinheiro é grant. Ou, como a gente diz aqui no Brasil, é fundo perdido. Então, não tem nenhum retorno financeiro para a Unicef neste sentido. E são projetos, basicamente, de open source. Ou seja, são projetos em que a tecnologia deve ficar aberta para ser utilizada por uma comunidade de maneira aberta. E, neste cenário aqui, eles já investiram em projetos na Argentina, no México, tem dois no México, tem um na Índia, Bangladesh e Tunísia. Todos eles estão em andamento desde 2019 e começou com 300 inscrições. Ou seja, são 300 startups, das quais apenas essas aqui foram selecionadas porque atendiam os critérios da Unicef Innovation. Eles têm mentores internos, têm mentores externos, a Unicef, que atualizam, que apoiam e suportam essas startups. E esse fundo aceita investimentos ou doações tanto em ITER quanto em Bitcoin para ficar em duas criptomoedas. Muito interessante, acho que vale a pena dar uma lida no detalhe, tem casos, o detalhe dos casos de uso nessa matéria. Mas uma coisa que eu queria recuperar desse artigo aqui, que eu acho importante, em resumo, é a gente fala sempre aqui em blockchain for good, blockchain for social good. Blockchain crescendo e nascendo por iniciativas desta maneira, tem muito mais chance de se tornar a famosa infraestrutura de negócios confiável, porque tem essas motivações de transformação do mundo, do que as blockchains comerciais pura e simplesmente. Resta saber o quanto essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui através dos projetos da Unicef vão se tornar facilmente escaláveis, que é a grande sacada e o grande pulo do gato de usar tecnologias blockchain. Não é sempre que eu trago notícias do Brasil, mas é sempre que eu, toda semana eu tento achar alguma coisa. E essa semana tem algumas notícias, eu escolhi uma muito legal, que está num espaço que para mim é um espaço importante de ser digitalizado, que é a questão de proteção intelectual, o famoso IP, intellectual property. Então essa notícia aqui eu clipei do Block News, que é o site da Cláudia Mancini, e discute, o artigo discute sobre o lançamento, a implementação de uma plataforma baseada em Ethereum para registro de direitos autorais e contratos da Câmara Brasileira do Livro, a CBL. A CBL fez um estudo e está lançando essa solução como produto desse estudo para desenvolver um serviço que diminuísse os custos de registro das obras que são registradas na Câmara Brasileira do Livro, lá na CBL. Essa solução foi desenvolvida para a CBL pela BOMESP, e é uma startup que desenvolve soluções em blockchain e também tem exchange de criptomoedas. E é a primeira vez que no Brasil a gente tem uma solução de registro de propriedade intelectual baseada em blockchain. A grande sacada aqui é que você pode subir a obra em formatos digitais, seja ela uma música, seja ela um texto, uma letra, um poema, um livro, e através do site da CBL você registra isso nessa solução baseada em Ethereum. Obviamente não só isso facilita o registro, mas também a recuperação das informações, se você quiser saber a autoria de algum tipo de obra que estiver registrada na CBL. Tem os valores aqui, são R$39,90 para quem é associado da CBL para registrar a obra, e R$69,90 para os não associados. Contratos podem ser registrados por R$49,90 e R$99,90 respectivamente. O que eu acho da grande sacada aqui é você ter... Eu tenho banda, quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho banda, eu produzo fonogramas, eu produzo letras, videoclipes, etc. Aproveitar aqui e fazer propaganda. Minha banda se chama Versover. Primeira vez que eu falo na minha banda aqui no podcast. E a gente registra tudo, né? A gente tem obras registradas, a gente chegou a registrar na Biblioteca Nacional, o nosso primeiro disco. E são exercícios extremamente burocráticos, complicados, demorados. É uma experiência sofrível. Então, toda vez que a gente escreve uma letra e produz uma música, a gente fica penalizado de ter que passar por essa Via Crucis novamente. Então, eu acho interessante para quem já tem essa veia criativa e quer garantir que a propriedade daquela obra é dela e registrar isso como um timestamp, um registro no tempo de que aquilo existia e era daquela pessoa a partir daquele momento. Eu acho uma solução bastante interessante. Acho que existem desdobramentos importantes, não só do ponto de vista de proteção dos direitos, mas também numa derivada de monetização desses direitos. Quando a gente fala de obras digitais, a gente está falando em amplas distribuições. Então, a primeira derivada é estou reproduzindo algo que pertence a uma pessoa ou estou gravando uma versão de algo que pertence a uma pessoa e essa pessoa precisa ser creditada adequadamente. E quando essa obra ou essa reprodução dessa obra é distribuída digitalmente, ela pode ser finalmente monetizada e a monetização e os créditos dessa monetização chegarem ao proprietário da obra original de maneira fácil, rápida e simples e rastreável. Então, vamos ver como é que isso evolui, quais são os outros dispositivos que se desdobram em cima desse tipo de registro para que os criadores finalmente possam ser plenamente remunerados pelas suas obras. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast.gmail.com No Instagram, Block Drops Podcast e no Twitter, Block Drops Pod. O salve de hoje vai para Denise Perotti e para o Marcelo Assunção da plataforma NUMIS que migraram o SEAB do mundo físico para o mundo virtual. Então, dia 23, 4 e 5 do mês de junho você pode acompanhar através da plataforma NUMIS, o link está aqui na descrição do episódio de hoje, todas as palestras do SEAB. SEAB é a maior feira de tecnologia para o mercado financeiro da América Latina. A gente se vê por aí. Por hoje é só. Tchau. Tchau.